Oi pessoal, aqui Elis Bouges e hoje eu vou mostrar como instalar o Colorzilla, que é um aplicativo gratuito no seu Google Chrome e que é muito útil para selecionar cores para os seus projetos e também para ser utilizado com as ferramentas de cores do Canva. Então aqui, olha, eu já tô na primeira tela de pesquisa do Google, tá? E vocês vão ver que aqui, olha, já tem alguns aplicativos, prestem atenção que essa parte aqui vai estar mudando, tá? Então vem aqui na barra de pesquisa do Google e eu digito Colorzilla, dou um Enter e vai vir algumas opções, a que eu quero, olha, essa daqui do Google Chrome, tá? Aí você clica, se você quiser dar uma lida aí na visão geral, tá bom? Você pode estar lendo aí nos comentários também do pessoal, mas você vai ver que, olha, é quase 5 estrelas aqui de mais de 2 milhões de usuários, né? Então é um aplicativo bem legal. E você só clica aqui, olha, usar no Chrome. Aí você coloca aqui para adicionar a extensão para você e olha aqui, olha, vocês vão ver que vai ter aqui um conta-gotas agora, tá vendo? Nessa parte aqui do seu computador, né? Vai ter aqui o Colorzilla, bem facinho, né? E vai ter essa primeira informação aqui que foi instalada, mas é só uma vez, tá? Olha, já tá falando aqui que essa página vai ser... é mostrada somente uma vez, tá bom? Bom, então aqui vocês vão ver que eu tô na primeira tela do canva.com e eu vou estar criando agora um design para ver como que funciona com o Colorzilla que já tá aqui o aplicativo, tá vendo? Então vamos criar aqui uma apresentação. e eu vou selecionar uma foto que eu já tenho aqui baixada do meu computador. Então eu vou escolher essa foto aqui, por exemplo. E quando eu escolho a foto agora, vamos supor que eu quero colocar um fundo aqui, utilizando uma das cores cores que eu tenho aqui nessa foto. Então eu venho aqui nas cores e vocês vão ver que o canva já me dá cinco cores predominantes dessa foto, tá vendo? Então eu já tenho aqui algumas cores que o canva já me deu. Mas vamos supor que agora vocês vão ver que ele não me dá o amarelo dessa flor e eu quero utilizar o fundo amarelo, né? Então a gente vem agora no Colorzilla, a gente vai clicar nessa primeira opção aqui de Pick Color From Page, que é selecionar a cor da página. E vocês vão ver que o mouse agora, ele fica um pouquinho diferente, tá vendo? Ele fica um xizinho, né? Então vamos supor agora que eu quero selecionar uma cor, vocês vão ver que quando eu passo o mouse na foto, olha, inclusive em qualquer lugar da minha página que eu passo o mouse, eu agora tenho essa barra aqui do Colorzilla, tá vendo? Que já me dá as cores que eu tenho na tela, olha, tá vendo que vai mudando? Então olha aqui, eu tenho lá o verde lá em cima, eu tenho vermelho e agora eu quero pegar o amarelo. Então eu seleciono a cor que eu quero, tá vendo? Olha lá em cima, tá amarelo, eu clico e agora tá vendo que aqui no contador, no conta-gotas, eu vou ter a cor que eu selecionei no Color Pick. Então eu tenho essa cor aqui, aí eu copio a cor que eu quero, eu venho aqui no Canva, eu copio o número da cor que eu selecionei e agora eu tenho aqui o fundo amarelo, tá vendo? Vamos supor que eu não gostei desse amarelo, que eu achei esse amarelo muito forte, eu quero um tom diferente desse amarelo. Então eu volto aqui no Color Pick, seleciono a cor de novo e eu posso estar mudando tanto aqui, olha, arrastando o mouse, tá vendo? Nas cores. Onde que a cor atual vai ser essa daqui de baixo, olha, essa cor amarela é a mesma que eu já selecionei aqui. E essa cor de cima vai ser a nova, que eu tô escolhendo agora, tá vendo? Tá vendo? Que os números aqui mudam. Então eu posso tanto selecionar aqui, ou eu posso vir aqui também nessa barrinha e selecionar, tá vendo? Olha, vamos supor que eu quero esse amarelo mais escuro aqui, aí eu copio, dou um OK. Vem aqui de novo nas cores do Canva, copio o novo amarelo, tá vendo? Que é um pouquinho mais escuro e eu mudo aqui, tá? Aí eu posso estar trabalhando com as cores que eu selecionei. Então vamos, por exemplo, eu vou alterar aqui a minha foto, né? Posso adicionar um texto. Posso mudar a cor do texto também escolhendo uma dessas cores aqui, ou posso até selecionar uma cor aqui novamente. Então vamos adicionar mais um exemplo aqui, né? Vamos adicionar uma nova página. Eu não quero mais esse amarelo, eu venho nas minhas fotos novamente, eu escolho uma nova foto. Vou ver as cores que o Canva me dá para colocar o fundo aqui, né? Tá vendo? O Canva já selecionou as cinco cores predominantes dessa foto aqui. Vamos supor que eu quero essa daqui do meio, tá vendo? Que é mais roxinha. E o Canva não me deu, olha. Quando eu venho aqui, o Canva não me deu essa cor aqui do meio. Então eu venho de novo no Color Pick. Tá vendo que agora tá branco, né? Eu vou selecionar, tá vendo? Esse roxinho aqui do meio. Vamos pegar esse mais roxinho. Tá vendo? A cor já foi pega. Eu volto aqui. Venho no Color Pick. O meu roxinho já tá aqui. Eu copio novamente esse número que eu quero. Coloco aqui no Canva de novo. Copio. E seleciono aqui o fundo. Agora, novamente, olha. Vocês vão ver que nas cores que o Canva me deu, não tem esse amarelo aqui do meio. Tá vendo? Vamos supor que eu quero colocar um texto aqui. E quero colocar o texto em amarelo. Então eu venho aqui no Color Pick. Pick Color Front Page, novamente. Vou selecionar o amarelinho que eu quero. Eu clico. Vou no Color Pick. Seleciono aqui. Vamos supor que eu achei que essa amarela ficou muito clara. Então eu vou arrastar aqui o mouse pra pegar uma cor diferente. Ou se não, eu venho aqui em cima. Tá vendo? Vou pegar um amarelinho mais escuro, né? Copio o número que eu selecionei. Dou um OK. Seleciono o que eu escrevi. Venho aqui nas cores do texto. Copio a cor que eu copiei aqui do Color Pick. Tá vendo? E agora eu tenho as minhas letras em amarelo. E isso eu posso fazer com qualquer cor que eu queira de fotos, de website, tá? Então, por exemplo, você tem aqui, vamos escolher aqui um site. E aí vamos escolher aqui, por exemplo, essa foto. E vamos supor que eu gostei muito dessa foto e eu quero usar essas cores aqui, tá? Então é a mesma coisa. Eu venho aqui no Color Pick. Seleciono. Escolho a cor que eu quero usar aqui, por exemplo, essa cor aqui meio de telhado, né? Copio. E a cor vai ficar aqui, tá vendo? Pra mim poder utilizar. Aí é só copiar. E no Canva novamente. E se eu quiser o fundo dessa nova apresentação com aquela cor de telhado, eu venho aqui. Copio. E vou ter a cor aqui. Aí eu posso estar adicionando aí um elemento, né? E posso estar alterando as cores aqui do jeito que eu quiser, ou com as cores que o Canva me deu. Ou se não, eu posso selecionar de um outro lugar aqui dessa foto. Enfim, o Colorzilla te dá várias outras opções, não só de selecionar a cor aí que você precisa, né? Mas ele também te dá uma paleta de cores aí que você pode estar selecionando a cor que você quer, copiando o número aqui, né? E ele também tem outras funcionalidades aqui, como analisar as cores de uma página aí na internet, né? Na web. E você pode estar aí, na verdade, aprendendo um pouquinho mais com o site deles, né? Mas na verdade o que eu gostaria mesmo é de mostrar essa funcionalidade aqui de selecionar as cores e adicionar no Canva, que é uma funcionalidade que me ajuda muito aí quando eu tô criando algum design, tá bom? Oi, pessoal! Obrigada por acompanhar esse vídeo até o final. Espero que vocês tenham gostado aí dessa dica do Colorzilla. Inscreva-se no meu canal, ativem o sininho e deixem um joinha pra ajudar o canal, tá bom? Vejam também os links na descrição deste vídeo, que eu sempre dou dicas bem legais aí de cursos, até cursos gratuitos. Até mais! Tchau, tchau!